A CIDADE NO BRASIL 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 Deus quiser Se começar esse ano assim melhor é impossível né? Tudo na tua vida foi planejado ou não? Não Você por exemplo com o garoto, você era bom aluno, aluno aplicado Ou era aqueles alunos mais ou menos? Não, até que eu dava conta do Ricardo É? Só chegava muito atrasado na escola Mas você era bom aluno Eu gosto de dormir um pouquinho É? Vamos conferir se é verdade Ele é bom aluno ou não era? Tudo começou aí ó Aqui nós estamos no colégio Muninópolis Aqui foi o colégio que eu falo Fez o primário, o ginásio e o colegial Eu comecei a amizade com o Fábio no ginásio Ele, aqui nós fizemos uma porção de bagunça Havia um diretor na época que chamava o Padre Teodoro né? E realmente ele era um terror Porque a gente gostava de fazer bagunça e ele sempre ia atrás da gente Mas o Fábio, além de gostar de bagunça, ele era um excelente aluno E sempre teve muitas boas notas né? Apesar de ser o bagunceiro que ele sempre foi Ele era uma pessoa muito organizada né? E utilizava para anotações no caderno dele Três tipos de caneta, uma preta, uma verde e uma vermelha E nas notas de prova ele sempre tirava excelentes notas né? Apesar de ele tirar nove e meio Sempre aparecia uma pessoa que tirava a nota melhor que ele Que é o Fernando Cirilo que está aqui Você lembra dele Fábio? É Fábio, eu tirava a nota melhor que a sua Mas tinha uma diferença né? Enquanto eu estava em casa estudando Você estava lá nos bailinhos Estava saindo com o Marcos Estava lá fazendo bagunça né? Aliás para eu falar em bagunça né? Eu me lembro era dos trabalhos que a gente fazia lá em casa Que juntava a turminha do colégio aqui Para fazer os trabalhos E sempre ficava Era eu e mais um trabalhando E o Marco, o Borba e o Fábio lá na bagunça né? Mas o Fábio era importante Porque quando chegava no final do trabalho Era ele que fazia aquelas capas bonitas de trabalho Era ele que passava lindo Porque ele tinha uma letra bonita Bom, eu queria mandar um abração para você E recordar esse tempo que foi maravilhoso para todos nós Olha aí, o Borba e o Fernando Confirmou mesmo hein bicho Faz tempo que você não vê essas feras aí não? Faz, essa época de escola tem uns dois anos já Você levava três canetas bicho? É mesmo uma verde? Eu nunca vi isso aí verde e vermelha Eles ficavam fazendo a pesquisa do trabalho todo Estudavam e eu ficava desenhando as capas dos trabalhos Eu pensei que você era libidinoso Você era habilidoso também com essas coisas né? Você levava jeito pra esse troço aí de desenho e tudo que der? É, fazia as capas dos trabalhos E apesar das três canetas a nota sempre não era vermelha Não, não, a nota era... a gente conseguia bons resultados Porque eles estudavam pra caramba né? E eu fazia uma capa bonitinha ali e tal Agora quando você começou a cantar aí por esse lado artístico Normalmente como é que é a reação dos colegas? Os caras ficam bichando ou não? Porque é um negócio que aconteceu comigo e deve ter acontecido com você Quando... porque no caso do Fábio Nessa época estudando ia ser o que? Engenheiro, advogado ou médico? Aí você partiu pra uma de ser cantor Isso E eu fazia muito o programa do Chacrinha Como o Calouro e tal Ah, você pegou essa faixa de Calouro mesmo? Peguei, peguei Foi o Calouro dele E então no colégio os caras me sacaneavam um pouco né? Ah, vai ser cantor, não sei o que Canta aí pra gente Aí botava em cima da mesa do professor pra cantar e tal Me sacaneavam muito Você tinha que aguentar essa gozação ainda da classe? Valeu, foi muito legal Vamos ver se é verdade isso mesmo? Vamos conferir, é o arquivo confidencial do Fábio Olha aí, quem vai falar agora? Fábio, com certeza uma coisa a gente não esquece aqui do tempo do colégio Olha lá Foi aquele tempo que na sala de aula, muitas vezes, é... Os nossos colegas da... de classe Gozavam você quando chamavam você de cantorzinho É... Ou quando você ia a um dos programas Chacrinha Ou um dos programas que eram considerados programas de Bovão Veja só como é que são as coisas Hoje, quase 25 anos depois Você é um sucesso nacional reconhecido E muitos daqueles ex-colegas que encaravam aquilo com preconceito e com discriminação Vem pedir autógrafo pra você, como eu já presenciei várias vezes Fábio, e você venceu todos os obstáculos e preconceitos ao longo da sua carreira Hoje você é um sucesso nacional reconhecido Obrigado, valeu pela nossa amizade Olha aí o que o Fleury falou, meu Os caras que gozavam pra ser uma brincadeira Hoje vêm autógrafo com o Fábio A vida é gozada, né Fábio? Essa aí foi de... Agora, como é que era a educação do Fábio? Será que foi uma educação rígida? Será que realmente tudo isso que ele demonstra Ele faz ele ser muito benquisto no meio Que ele é um cara que sente realmente o que faz Fala o que sente Eu acho que tudo começou aqui, ó E ali, ó Fábio, ele veio trabalhar aqui, a gente tinha uns 14 ou 15 anos Ele vinha preencher a ficha Trabalhando como auxiliar de escritório Trabalhava muito bem, atendia bem o público E depois que acabava o expediente, ele ia na escada E tocava o violãozinho dele É o que ele gostava mais de fazer mesmo E a gente também gostava muito de escutar Onde é que é isso aí? Você trabalhou o quê? É... Tem até hoje no Brooklyn Que eu morei lá há muitos anos É... caramba É, chama... Você é de família e classe média, tudo Mas logo de cedo já foi trabalhar Você não teve moleza, não, não? Não, não, a gente pegou no... É? Até hoje o pessoal Adícia, Nadir O... Alfredo O... O... Ai, caramba Desculpa, esqueci o nome dele Tem tanta gente aí Depois você lembra São todos irmãos ali trabalhando E eu fui trabalhar lá como auxiliar de... Da sessão de crediário Então se eu fosse lá comprar uma roupa, uma coisa e tal Ah, vai pagar em quantas vezes? Ah, é? E você com o Luiz aprendeu a economizar ou a gastar? Como é que... Você viu o drama de quem compra aqui o crediário? É, mas eu sempre gastei Não tenho coisa assim de... Quero aproveitar mesmo o máximo que der A vida, eu acho que é pra isso mesmo O dinheiro, não adianta você ficar guardando Nem tendo... Não sei quantos imóveis pra não ser o quê Eu acho que é besteira isso Bom, fora os casamentos e os filhos que tem Foi da mesma maneira, não dá pra guardar muito não É verdade Agora muita gente fala o seguinte Todo mundo falando do Flávio Fala da educação do Flávio Da educação que ele recebeu E Elsa é a culpada Olha aí Minha mãe? Cadê? Pode colocar o que eu falei no ar aí? É... Vim aqui hoje pra falar... Essa não é a luz É verdade Foi meu primeiro produtor Foi meu primeiro produtor Amigo de muitos anos com ele E vou contar pra você uma história que com certeza você também não sabe É que no primeiro dia que eu o conheci Ele foi me procurar no estúdio de gravação E falando Olha, eu sou empresário É... De um trio, né? É... Eu gostaria que você ouvisse a fita deles e tal É... Eu falei, tudo bem Você, por favor, me deixa a fita e volta amanhã Que eu te respondo No dia seguinte ele chegou uma hora mais cedo do combinado E eu falei, algum problema, Galvão? Ele falou, não Sabe por que você quer saber? Eu não sou empresário dos moleques, não Eu sou é pai deles mesmo Que era o trio você, o Danilo e o Heraldo É... E gostaria que você falasse a tua resposta pra mim Pra poupá-los da... É... Enfim, de uma resposta negativa Naquele momento eu senti que ele era uma... Uma pessoa super especial A partir daquele momento É... Continuamos ligados, enfim E uma amizade super longa e produtiva E acho que hoje O que você, Fábio Júnior, tem em comum Com seu pai, o Galvão É essa vontade de viver a vida intensamente Em todos os momentos Isso é uma coisa... Com certeza Existe uma identificação grande entre vocês Esse depoimento do Arnaldo Sacomani Mostra o quanto foi importante O seu Galvão na vida Do Fábio, do Heraldo, da família toda Olha, você tem uma ligação muito forte com o seu pai Isso é legal que sempre você fala nele Foi porque ele que incentivou você nessa área Ele mergulhou... Qual é a importância que tem? É lógico, toma todo pai Mas do teu pai é um negócio especial É porque... Além dessa coisa profissional Que minha mãe também ajudou muito a gente A gente conversava demais Aqueles papos que ficavam na cozinha Até 3, 4 horas da manhã E minha mãe gritando lá Para, vem dormir Caramba, isso não é hora Esse moleque ficar na cozinha conversando Não sei o que E a gente conversava muito Mas, por exemplo, quando você quis entrar nessa carreira Seu pai deu força Você falou, não, vai estudar Não, 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 no ato Ele tocava violão numa época em que Violão era instrumento de vagabundo Não sei o que Conclusão, no fundo... O primeiro violão ele deu pra mim E ele ainda ficou vivo Quando eu fiz a música pai eu mostrei pra ele Ele era vivo Ele curtiu o teu sucesso com o profissional Curtiu, curtiu No fundo, teu pai se realizou em você Ele se projeitou Aquilo que ele não conseguiu na época dele Ele conseguiu através do filho Isso aí Maravilha As histórias do nosso Fábio Júnior Aqui no Domingão Fábio, agora Você falou em termos de cantor Você faz programa de calor e tudo E como ator? Você começou no teatro ou na televisão? Como é que foi? Foi televisão também Que eu comecei cantando na Mini Guarda Que era um programa Que tinha Jovem Guarda na TV Record E tinha Mini Guarda na Bandeirantes Que eram os mini cantores Ali começou o Ed Carlos René Dantas Então você começou primeiro como cantor? Mário Marcos Primeiro como cantor No ano seguinte já o primeiro trabalho como ator Na TV Bandeirantes também Teleteatro Cacilda Becker Agora no teatro foi aqui ó Foi com essa fera aqui Quer ver? Quer ver? O meu contato primeiro com Fábio Júnior Que se chamava Fábio Herosa Galvão Foi no teatro Cacilda Becker Em 1968 quando eu fiz uma peça Que se chamava Inês de Castro Naturalmente interpretada pela Cacilda Ela precisava de uns páginas lá da corte E eu então pedi ao meu assistente Ou de Fraga Que procurasse uns garotos Que faziam um programa ali ao lado Ali na própria Bandeirantes Chamado Mini Guarda Que me trouxesse pra gente escolher os melhores Assim Entre esses aí Evidentemente Logo sobressaiu O Fábio Que era um garoto muito bonito E ele aparece Em duas cenas Se não me engano Da Inês de Castro Com o Cláudio Petal Nós fizemos um concurso E uma das peças que venceu Que venceu Eu gostei muito Chamava-se Um Pássaro em Meu Ombro Primeiro fizemos um concurso Eu ouvi lá uns 30 garotos Entre eles o Richelli Que era o mais indicado Mas eu me lembrei Daquele garoto Que eu tinha visto lá E pensei Imaginei como ele Teria se desenvolvido E que talvez fosse ele Aquilo que eu tava procurando Dizem que traz sorte Pra casa da gente Olha aí meu Pra mim vai trazer Olha o Loutran É um caso complicado Isso É Se não te der uma ferroada Não tem perigo Gozado E eu quero ver Se ainda tem a beleza Eu vou buscar uma luva Nunca faça isso Meu filho Eu vi em você Logo de cara O potencial De um grande ator Viu Eu achei Joguei tudo em você Porque você merecia Você Retribuiu tudo Que eu tava esperando De você Portanto na verdade Liquidando essa questão Nenhum de nós Deve nada ao outro E acho Que a maior parte Quem obteve Fui eu Muito obrigado Por tudo que você Fez por mim Nessa ocasião Walter Jorge Durst Olha aí Um dos maiores autores Teatro, cinema Televisão Pura bicho Já começou com Teatro Cacilda Beck Com o Paulo Loutran Eu não sabia disso não Você começou Por cima da carne seca Meu Durst Eu que devo muito a você Porque você acreditou Em mim pra caramba A gente se falou até Tem uns 15 dias agora E ele não falou nada Que eu ia falar isso aí Pra você Era um projeto Sacanagem Ele não falou nada Eu gosto muito dele Tanta gente Me ajudou Continua me ajudando Olha que legal Você começou com o Paulo Loutran meu É Orra Acertado hein Tava Brincadeira você hein Cacilda Becker Abusado né Cacilda Becker Pra quem não conheceu Era o que é hoje A Fernanda Montenegro É verdade É verdade A grande dama do teatro brasileiro Era Cacilda Becker Agora você começou a cantar Você cantava com o mesmo nome Por que que você mudou o nome Era Fábio Ainosa Galvão Aí mudou de nome Por que? Porque quando eu comecei Eu fui aparecer como cantor e tal Que eu gravava em inglês também Mas queria aparecer na televisão Cantando em português Você cantava Brincadeira Essa é a sua vida dele aqui Tem história passou Você cantou em inglês também? É Mark Davis O que que você cantava? Faz um trechinho aí Caçulinha como é que é? I want to be free again I want to find another love Qual é o teu nome dessa época? Mark Davis Ah eu quero saber Eu vou conferir por que que esse Mark Davis virou Fábio Júnior Como é que é? O homem cantava em inglês mesmo não? Dom Fábio Como é que vai? Quando é o Gadir É Gadir né Gadir Esse é o que me ajudou Lembra de Mark Davis? O cara é bom de rádio Don't let me cry Don't let me cry Fez tanto sucesso Fábio Júnior cantando em inglês naquela época Que a gravadora não queria gravá-lo em português Foi uma dificuldade Eu tive que recorrer a Roberto Menescal Porque já tava criando um problema pro Fábio cantar em inglês Nos shows que ele fazia Como ele não fazia e não falava em inglês Nos shows os repórter queriam entrevistá-lo E ele não falava uma palavra em inglês Então tinha que sair pros fundos Eu, ele, o Paulo de Tarso Quanto tempo hein Fábio? Fábio, você chegou lá na Tupi como Fábio Galvão Gravamos como Mark Davis E depois Fábio Júnior Fábio Júnior Fábio Júnior porque o seu nome confundia muito com o nome do Flávio Galvão Isso Então numa reunião entre você, Paulo Roberto e eu Nós resolvemos batizá-lo como Fábio Júnior Deu certo Vendendo muito Tá falando inglês agora pra gente voltar a gravar com o Mark Davis E agora, perdeu com a Guilherme ou não? Olha aí Que legal Como é que você fazia nos shows então? Todo mundo achava que você era americano É, a gente saia correndo, botava óculos escuros e tal e não abria a boca com ninguém Passava reto assim tipo Quanto tempo durou esse Fábio Fossificado? O Mark Davis durou quase três, primeiro foi Uncle Jack, depois Mark Davis Olha, Uncle Jack O Otávio Augusto também é um cara que me ajudou muito, não um ator Um cantor que era Pete Dunaway na época, estourou muita coisa no Brasil Tem muita gente, tem muito brasileiro cantando como se fosse inglês É Aliás cantando inglês como se fosse americano Isso, depois veio Christian, Paul, não sei das quantas Pô, eu toquei muito esse Mark Davis, o tempo que eu era o trabalho errado, eu sabia que era você meu Você me enganou todo mundo, eu trabalhava no interior, caipira Mandava ganhar Agora, muita gente fala isso, que tudo tem a ver com a educação Você falou muito do teu pai E realmente essa educação de família, essa união, isso acaba repercutindo na vida das pessoas Com certeza, como do outro lado, fazer esse balanço, esse equilíbrio Era a participação e atuação da minha mãe, que sempre foi muito rigorosa, muito rígida Dona Nilva Dona Nilva, você era muito rígida mesmo? Olha aí Olha, pergunta muito sobre a carreira do Fábio, meu filho E a maioria das pessoas pensa que é muito fácil chegar onde ele está Não é não, é bem difícil até Ele quando começou, ele dizia sempre, desde os 11 anos de idade Que ele dizia, mãe, eu vou entrar na bandeira antes um dia e vou entrar cantando Eu sei que foi difícil pra vocês entenderem uma mãe que era brava, inérgica, exigia de vocês a todo instante Que as coisas tinham que ser em ordem, que tinham que tirar notas muito boas Porque precisavam estudar com o pouco que a gente tinha E as pessoas precisam saber que o prato de comida pra nós em casa não era só o valor material Era um valor espiritual Porque aquilo era o dia a dia nosso E vocês aprenderam que aquilo era uma bênção que vocês recebiam Não era só a matéria Filho, será que você lembra dessa foto? Está comigo, talvez você tenha lembrança muito de leve Mas eu quis ler aqui Você escreveu, compôs, mas não gravou Eu acho muito importante essa composição sua Será na fé e na razão Que o futuro abraçará o que há de mais sensível E amar uns aos outros não será mais impossível Porque o amor renascerá de cada sol, de cada chuva, como Deus Eu desejo muito que você, filho, continue com essa sensibilidade E continue dando às pessoas o que elas precisam ouvir Precisam ouvir mesmo Tudo que você fala, não só o que você canta E você continue verdadeiro, sincero, leal Com o seu ideal e com o nosso povo brasileiro Ô louco, a dona Nilva Brincadeira, hein? Oita coração, tá louco Tua mãe é brincadeira, tá abusando da tua saúde, hein? Ela tá melhor que você que o Heraldo, hein, meu irmão? Ela tá bem melhor que vocês, olha aí Ela foi muito severa? Ela era bastante severa Acho que valeu a pena pelo que ela... É, na época eu ficava meio... Às vezes ficava meio chateado, assim Hoje eu agradeço demais, tudo... Mas é até legal ela ter falado isso aí com uma sinceridade Eu nunca vi uma situação tão desconcertante quanto a dona Nilva Mas... E ela tem uns abafos explicando o porquê Mas isso serve pra muita gente Que tem uma fase da vida que fica todo mundo contra o pai, contra a mãe, não é isso? Não, é bom não ficar não Para pra pensar um pouco porque... É gente que já tem mais experiência que a gente Que já atravessou por coisas que a gente... Nunca atravessou Talvez nem precise atravessar Mas é super importante Tem que... Ouvir essas pessoas Nós viemos nessa família, nós... Nada é por acaso, né? Então se você veio ali nessa família Como filho, ou como pai, ou como... Filha, ou como irmão, como irmã Nada é por acaso E as vezes nem sempre os membros da mesma família são criados sob o mesmo teto Né? Tem pessoas, as vezes um amigo seu que é mais teu irmão Mais... É verdade Do que o teu irmão de sangue mesmo O importante é a família nesse sentido De a gente trabalhar pela reunião, pela união, pela... É o que significa a palavra religião, né? Reunir, religar, unir de novo Que a gente tá num mundo tão louco, tão... Absurdo As pessoas cada vez mais egoístas Mais individualistas Mais... Né? Mesquinhas Não adianta se a gente... Um cara falou isso uma vez Que nós somos que nem... O ser humano é um anjo De uma asa só A gente precisa do outro pra abraçar e voar Isso é inevitável E as vezes a gente sofre muito A civilização tem sofrido muito em busca disso E é uma coisa tão simples, né? É difícil pras pessoas falar pra outra assim Eu amo você Né? Quantas vezes você fala isso? Ou pro seu pai, pro seu filho Pro seu namorado, pra sua namorada Pra sua mãe Uma coisa tão... É mais fácil fazer outras coisas do que... O cara não fala nem muito obrigado, por favor, né? Bom dia Quanto mais falar isso Que gosta da pessoa Que ama Então isso vai criando uma corrente Uma... Uma vibração Uma... Você acha que esse é o segredo do Brasil? Ou seja, a solidariedade que pode salvar o Brasil? Do Brasil e do mundo, quer dizer O problema de violência que a gente tem hoje Essa... Degradação Que tá acontecendo Tá acontecendo no mundo inteiro A própria... Natureza tá se revoltando, né? Eu acho que a terceira guerra mundial que todo mundo fala É o homem com ele mesmo O ser humano Através do planeta Porque o planeta tá se revoltando Nós já poluímos tudo que tinha pra poluir A água, o ar, a terra Os elementos que... Que a gente precisa dela pra sobreviver O dia que a gente começar a respeitar isso Nos respeitarmos Eu acho que a coisa muda Eu acho que a terceira guerra é por aí Que a gente pode evitar, com certeza Esse é o Fábio Júnior Você faz tudo na vida com intensidade, né? Você entra... Você mergulha mesmo Seja relacionamento pessoal, social, sexual De amor, de negócio Você é um cara que se entra... Você se coloca por inteiro numa relação, né? É E você acredita em destino, essa coisa? Fatalidade, as coisas tem que acontecer, não? A força do destino, não? Eu acho que nós estamos misturados com essa coisa do destino Existe o destino que nós participamos dele O filho da Dona Nilva, Fábio Júnior